Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo. Hoje vou falar sobre caráter. E é um assunto muito extenso, é um assunto que podemos ficar horas aqui falando. É um assunto que, o que fez me inspirar para falar sobre isso hoje, é ocorrido lá no estado do Espírito Santo, onde, devido à greve da polícia, muitos foram à rua, e muitos que já fazem parte do crime, foram para a rua fazer assaltos. O número de homicídios aumentaram gigantescamente. Mas o que me preocupou foi que há uma outra matéria que teve sobre isto, que algumas pessoas foram devolver os produtos roubados, porque se arrependeram. E uma dessas pessoas disse assim que deixou-se levar pela situação. Esse ocorrido lá no Espírito Santo nos faz pensar assim, o que nos faz depender de um órgão, depender de um limitador para fazermos coisas certas. Então, será que o ser humano precisa da polícia para realmente ter uma regra? Será que nós precisamos de câmeras para realmente cumprir as leis, cumprir as regras? De onde que vem isso? De onde que vem esse comportamento de quando não tem ninguém olhando, eu faço algo porque não tem ninguém olhando? Eu preciso ter alguém olhando para fazer algo. Tem uma pergunta, uma das perguntas que define o que é caráter, é quem você é quando ninguém está olhando? Então, quem você é quando ninguém está olhando? Quando eu preciso ter alguém olhando para fazer algo certo? Eu preciso ter alguém olhando para ser uma pessoa do bem? Então, isso faz parte do caráter, isso começa lá na família. Quando os pais começam a falar assim para o filho, olha, cuidado, quando a professora chegar, você fica quieto, quando a professora chegar, você respeita, quando a professora estiver na sala, você faz. E hoje vemos isso na escola, quando o professor, o diretor, o inspetor está perto, os alunos ficam alguns, né? Mas quando não tem ninguém olhando, às vezes faz alguma coisa. Isso vem de casa. Então, isso é um sério problema na família. Então, esse caos, não é porque a polícia entrou de greve, esse caos é porque a família não está sendo assistida. A família está se desintegrando. Os conceitos de família estão sendo distorcidos. A educação dos pais está hoje em xeque em muitas coisas. Os pais não estão estudando ou se informando, procurando ajuda de como educar seus filhos. Os filhos estão sendo educados a esmo, empurrados com a barriga. Então, o caráter começa em casa. Então, nós temos que educar nossos filhos com esse princípio de que, não importa quem esteja olhando, você tem que ser correto. Você tem que fazer o que é correto. Sabe, quando não tem ninguém olhando, você acha algo. Eu lembro quando, esse tempo atrás, eu achei uma nota de 50 reais na rua. E a primeira atitude minha foi perguntar na redondeza, se alguém veio procurar, tinha uma loja do lado, eu perguntei para as pessoas que estavam na loja, de quem era aquele dinheiro. Porque essa sensação tem que estar em nós. Se eu vi alguma coisa, primeiramente, não tem ninguém olhando, mas o meu coração é o que vale. O meu interno, as minhas regras morais, as minhas regras espirituais também. Então, eu perguntei e não achou ninguém a linha em volta. Então, como você anda educando os seus filhos? Como nós temos passado a mensagem para quem está do nosso lado a respeito disso? Nós estamos dando exemplo, nós falamos dos deputados, nós falamos dos políticos em si, mas nós estamos dando esse exemplo de quando não tem ninguém olhando, eu permaneço no meu caráter, eu permaneço na minha educação. Então, essa é a mensagem de hoje. É uma das linhas de caráter. No próximo vídeo, eu voltarei a falar sobre caráter. E esse caráter, ele é formado na família. Não é na escola, não é na sociedade em si. A base do caráter é família. Então, voltemos aos olhares para a família. A família realmente está sendo assistida, a família está sendo estruturada para educar seus filhos nisso, na formação de caráter. Porque na nossa educação aqui no Brasil, a palavrinha caráter, a palavrinha formação de caráter, fica em segundo e terceiro plano. É um país onde o que se visa mais é se dar bem. ser bem-sucedido. E, para isso, eu não me preparo, para isso, eu não olho de como eu preciso caminhar para chegar lá. Então, semana que vem, eu voltarei nesse assunto, sobre a questão do caráter, no meio profissional e na educação dos filhos também. Então, eu agradeço a todos que você curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo e voltaremos a falar sobre esse assunto. Então, muito obrigado a todos.